Olha, uma informação que chega agora do Nordeste do Brasil, pessoas foram soterradas e outras ficaram feridas após um prédio desabar em Paulista, no Grande Recife, na manhã de hoje. Segundo as primeiras informações de testemunhas, crianças estão desaparecidas entre os destroços. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das seis e meia da manhã e já atua no local em busca dessas vítimas. Segundo os moradores, o prédio estava interditado por ordem judicial, mas foi reocupado em 2012. Segundo as primeiras informações, ainda há muito desencontro, porque o prédio teria dois blocos. Algumas pessoas falam que um bloco inteiro desabou, aparentemente o prédio tem quatro, cinco andares, não é um prédio muito alto, mas de qualquer forma, um desses blocos teria totalmente desabado. Essa parte de um prédio, pelo menos é o que os bombeiros vêm falando, em Paulista, no bairro do Janga, no Grande Recife. O desabamento foi registrado por volta de seis horas da manhã. Há moradores, então, soterrados nos escombros. Crianças estariam entre os desaparecidos. O número de vítimas é impossível saber, por enquanto. Até as primeiras informações e, segundo as testemunhas, ao menos nove pessoas estariam sob os destroços. Então, é o que a gente falou. O prédio estava interditado, mas acabou sendo reocupado. Não estava ocupado totalmente. Algumas das pessoas estão se comunicando com os bombeiros durante esses trabalhos de busca. O desabamento ocorreu no começo da manhã, por volta de seis e dez da manhã. O prédio fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro parcialmente. Vendo aqui as imagens no Google, os prédios nesta avenida normalmente são baixos, mas há, sim, alguns edifícios com mais de cinco, seis andares e, normalmente, em dois blocos. Mas, desde o início da praia até cerca de 300, 400 metros mais para dentro, porque é uma via bastante extensa, há, sim, não só casas, também muitos comércios, mas também há prédios com pelo menos dois blocos. Então, essa é a primeira informação. Em relação aos bombeiros que continuam trabalhando em busca de pessoas que estão sob os escombros, em instantes voltaremos com outras informações aqui no Jornal da Manhã. Então, essa é a informação que chega agora do Nordeste do Brasil.